É, viaja não firma, CTS kamikaze, Araucária gangsta, pique de terrorista Pique de Paquistão, pique Afeganistão, Ocádia tá na rua de PPK na mão Camuflado blindado, tipo camaleão, de Lost na selva, pronto pra missão Há milhão no gás, no pique pega das moedas, milhão na rua, de pique esconde lá dos pebas Posição no bang, tem que ter pó de passe, o corre de milhão, a tendência é não falhar Barca daqui, maloca de lá, crime sem testemunha, pá e pum, é ratatá Barca de cá, maloca dali, se ladão tiver armado é porque vem pra conferir Aterrorizar nas pistas, invadir as agência, capotar as rodobã e fugir na sequência Invade mansão, pegar a bode na mão Isso sim é ter conceito, atitude de Paquistão Pique de Paquistão, pique Afeganistão, Ocádia tá na rua de PPK na mão Pique de resbola, ha mais, ha mal, palibã, não brinca em serviço de fusil e parafal Pique de Paquistão, pique Afeganistão, Ocádia tá na rua de PPK na mão Pique de resbola, ha mais, ha mal, talibã, não brinca em serviço de fusil e parafal Ha mais, ha mal, nas parafal fazem teste E os de fire down no ok-talk, pedindo apoio terrestre Camburão vem a milhão, na mão tem fuzil e as nove E os de pano na cara, com os coquita é o molotov Tá blindado, os robocop e a blindagem teve falha Se for certeira, mira, o alvo vira sua cara Que estraçalha quando vara, mas um bota vai pra vala E sua honra, o mérito vira inquérito sem medalha Os Ocaida tão na missão, na ação, pique terrorista Várias vidas se perde junto com as bala perdida E se o gambé tiver na mira, respira e larga o dedo Senta o aço nesse verme, entis que ele atire primeiro Capuz e pano na cara, protege os infrator Que derruba com as do pente, confere com as do tambor Se o pique for de terror, lágrima e sangue jorra Gangues da ara, o cara é com caça Dois da trilha sonora Então, liga os menino que fecham os panguí louco Nos campos de extermínio formado periculoso Sangue no olho, na precisão Mira telescópica na petidão De longe busca o crânio dos bota Lanço na cara, no bolso as bala de reserva Ligeira até umas horas que os verme também não erra Se o frão criou os monstros de PT na mão De um lado tá os de farda, do outro os de moletom Bala de teflon, na 357 faz arregaço Fura os colete e os peito que não é de aço Os talibã do MG ao Paraná Ocaida na missão de fazer o chicote estralar Pra impressionar no IML e os perito Se pra perder a conta, na contagem de tiro No terrorismo ocidental, vagabundo estado Por ano no Brasil, 50 mil corpos furados Pique de Paquistão, pique Afeganistão Ocaida tá na rua de PPK na mão Pique de Respolar, ha mais, ha mal O Talibã não brinca em serviço de fuzil e parafal Pique de Paquistão, pique Afeganistão Ocaida tá na rua de PPK na mão Pique de Respolar, ha mais, ha mal O Talibã não brinca em serviço de fuzil e parafal Do 31 ao 41, ligação interurbana Terrorista acionado, os moleque pique Osama Ou pique Marcola, pique Fer, Nandinho Beramá Já liga os Colômbia, que é pique de Escobá Tá na rua pra cobrar Mostrão, maquiavélico Trepado, tá montado com seu maquinário bélico Tauro, Zindel, Colt, Schmidt Essa é nossas marcas, essas são do nosso kit Brinquedinho de Talibã, vem do Vietnã A nossa dinamite Tauro, Zindel, Colt, Rossi Essa é nossas armas, essas são da nossa posse Brinquedinho de palhaçim, brincando é assim No pique pega dos malotes Sim, os bota quer brincar É policia e ladrão Sem bala de festinha eu te acertei É caixão Não, não brinca não Que é nóis que tá na pista de PT e balaclava Que é nóis que tá na pista de PT e balaclava Tauro 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 Tauro